Opa pessoal, o Ederson aqui para mais um vídeo e a você que acompanha esse canal, esse vídeo basicamente é uma versão atualizada do vídeo que eu postei aqui há um tempo atrás mostrando como utilizar uma conta Google para armazenar as imagens das câmeras de segurança na internet de graça. É que de lá para cá algumas configurações nas contas Google mudaram, então eu decidi regravar esse tutorial para mostrar o procedimento atualizado. E também atendendo a pedidos de algumas pessoas, eu vou mostrar como configurar algumas câmeras específicas, como por exemplo, as que utilizam os aplicativos IOC, AXI, YCC365, V380, CloudC, VRCAM, entre outros, coisa que eu não fiz no vídeo anterior. Então, sem mais demora, vamos ao conteúdo do vídeo. E para seguir esse tutorial, será necessário que você crie uma conta nova no Google. Você pode, se quiser, utilizar uma conta existente, mas eu aconselho que você crie uma nova para não misturar as informações, ok? Bom, e depois que você criar sua conta no Google, você deve acessar ela, né? Se no seu navegador estiver sendo exibida essa opção, basta clicar nela. Caso contrário, basta digitar aqui na barra de endereços gmail.com. E teclando o Enter no teclado, abrirá a página de login, onde você deve digitar o endereço da conta que criou. No meu caso, vou usar a minha conta. E quando terminar de digitar o endereço da conta, clique em Próxima, digite a senha da conta. E se você quiser ver a senha que está digitando para evitar digitar algo errado, pode marcar essa caixa. E depois que terminar de digitar a senha, basta clicar em Próxima. Isso abrirá o e-mail da conta e você deverá clicar na engrenagem, clicar em Mostrar todas as configurações, ir até a opção Contas e Importação, clicar nela, clicar em Outras configurações da conta do Google e na página que abrir, você deve digitar no campo de busca a palavra Verificação. Isso trará nos resultados a opção Verificação em Duas Etapas e você deve clicar nela. Será exibida a página de verificação em duas etapas e, se estiver em inglês, aí creio que haverá uma opção de tradução automática aí no seu navegador. Basta utilizá-la se precisar traduzir para o português. Bom, o próximo passo é adicionar o número de telefone válido à sua conta para ativar a verificação em duas etapas. Esse procedimento é necessário para que sua câmera consiga enviar as imagens utilizando a conta do Google. Então, clique em Adicionar Número de Telefone e, no campo que surgir, se o seu número for do Brasil, basta digitar mais 55, seguido pelo DDD e o número do telefone. Se for de outro país, você deve digitar o código do país ou selecionar o país aqui do lado, na bandeira. Aqui, vale salientar que precisa ser um número de telefone válido, ok? Pois o Google enviará um código de confirmação para ele por SMS. Então, nada de digitar números aleatórios aqui, viu? Depois que você digitar o número, clique em Próximo. O Google enviará o código de verificação para o seu telefone. E, quando o código chegar aí, você deve digitar ele aqui neste campo. Depois, clique em Verificar e, estando tudo ok, será exibida essa mensagem, informando que a verificação em duas etapas foi ativada na sua conta. Clique, então, no botão Feito. Volte à tela anterior, clicando aqui. E digite no campo de busca, App Senha. Isso deverá trazer como resultado a opção Senhas de Aplicativos e basta você clicar nela. E, na página que abrir, basta você digitar o nome de sua escolha no campo Nome do aplicativo e clicar em Criar. Será criada, então, uma senha única que você deverá utilizar na sua câmera para que ela consiga utilizar a conta do Google. Agora, você deve copiar essa senha ou deixar essa página aberta, pois precisará dessa senha para configurar sua câmera. E eu vou, neste primeiro instante, mostrar como configurar uma câmera que utiliza o aplicativo YCC365, mas, no final do vídeo, eu vou mostrar como configurar câmeras que utilizam outros aplicativos, como eu citei no começo do vídeo. Então, se o seu aplicativo for outro, basta aguardar um pouco. Mas é para aguardar mesmo, ok? Não vá pular para o final do vídeo, não, pois eu ainda preciso mostrar uma outra configuração na conta Google e, se você pular, não vai dar certo, porque eu não tenho como ficar repetindo a mesma configuração para cada uma das câmeras. Isso tornaria o vídeo muito longo. Então, a gente abre o aplicativo, vai até as configurações da câmera, acessa as configurações de alertas e ativa a detecção de movimentos. E aí, aparecendo a opção de envio de alertas por e-mail, a gente ativa ela também e ativa o envio de anexos. Agora, vamos para as definições de e-mail. Aqui nessa tela, a gente precisa inserir as informações da conta Google que foi criada para que a câmera possa utilizá-la. No campo servidor, a gente coloca smtp.gmail.com. Na porta, podemos colocar 465 para usar com a encriptação SSL, mas, se não funcionar, depois você poderá selecionar a encriptação TLS e mudar a porta para 587. No nome de usuário, coloque o endereço da conta Google que criou. No meu caso, eu coloco esse. Na senha, você deve colocar aquela senha que foi criada lá nas configurações do e-mail, ok? Não é a senha da sua conta, não. Por isso, o que eu disse para você copiar a senha ou deixar a página aberta. No remetente, você deve digitar o endereço da conta novamente. No destinatário, você deve digitar o mesmo endereço. Aqui no assunto, você pode digitar o que quiser, apenas um rótulo para a identificação da câmera. Na encriptação, você pode deixar como SSL, mas, como eu disse, se não funcionar, depois você pode mudar para TLS e aí você lembra de alterar a porta lá em cima para 587. E aí, se a sua câmera oferecer uma opção de teste, sim. Basta você utilizar ela para ver se está tudo ok. Se estiver, será enviado um e-mail de teste lá na caixa de entrada da conta Google. E agora, nós vamos configurar a conta Google para criar um ciclo de gravação de 30 dias. Se não, a câmera enviará as imagens por um tempo e depois irá parar. Então, voltando ao e-mail, entre nas configurações. Clique em Filtros e endereços bloqueados e clique em Criar novo filtro. Na tela que surgir, digite o endereço da conta no campo D. Copie o endereço e cole ele no campo Para. Depois, clique em Criar filtro. Marque a caixa Excluir e clique novamente em Criar filtro. Isso criará um filtro que fará com que as imagens enviadas pela câmera sejam encaminhadas diretamente para a lixeira onde ficarão por 30 dias até serem apagadas. Assim, sempre haverá espaço livre para novas imagens e você sempre terá 30 dias de imagens salvas. Se você fizer um teste pedindo que alguém se mova na frente da câmera, ao entrar na lixeira verá a imagem enviada lá dentro. Bom, pessoal, eu tinha dito que iria mostrar como configurar as outras câmeras mas, infelizmente, o vídeo acabou ficando um pouco longo. Então, eu vou fazer assim. Depois, eu vou gravar um outro vídeo mostrando como configurar as outras câmeras DVRs e NVRs. E uma coisa que eu preciso dizer antes de finalizar o vídeo é que não são todas as câmeras que suportam essa funcionalidade. Isso, na maioria dos casos, não depende de modelo. Existem modelos de câmeras onde uma suporta e a outra não. Isso acontece porque essa funcionalidade varia de acordo com a versão do sistema da câmera e não de acordo com o modelo. Você vai, por exemplo, encontrar câmeras IOSI que suportam isso e câmeras IOSI que não suportam. O mesmo vale para as outras plataformas também como a Aixi, por exemplo. Então, antes de você sair comprando câmeras adoidado por aí, pensando em colocar elas para gravar as imagens assim, de graça na internet, verifique antes se elas suportam ou não o envio de alertas por e-mail com imagem, ok? Mas, de qualquer forma, depois eu trarei outras opções ainda melhores para gravar as imagens das câmeras de graça na internet, opções compatíveis com a maioria das câmeras onde não é utilizado o envio por e-mail. E se você quiser ver esses outros tutoriais, basta ficar atento ao conteúdo do canal para saber quando eu postar eles. E a melhor forma de você ficar por dentro do conteúdo do canal é se inscrevendo aqui e ativando o sininho. Assim, o YouTube avisará você quando eu postar os outros vídeos. Então, sem mais demora, nos vemos no próximo vídeo.